E a família, mais uma Bíblia de Papo Reto com vocês, estou aqui com Cota Mantacha. Estamos a partir de Londres para Paris, aqui é Paris, com Wilson Papo Reto, nesse momento aqui para alguns assuntos importantes que viemos cá resolver, então estamos presentes com Wilson. Wilson, irmão, eu vou viajar já esta manhã e pronto, ficas bem, vamos estar juntos e vamos resolver os problemas e nessa luta que nós sempre estamos engajados para libertar então as mentes dos angolanos já em Angola. Estamos juntos, força pela tua luta que tens vindo fazendo, epá, é uma pena os filhos de Angola que vêm reclamando desta luta e ninguém não reconhecer ou não ver o que você faz. Portanto, eu dou-te o meu abraço. Muito obrigado, Cota, muito obrigado, Cota. E cuidado com esses indivíduos que vêm bater a tua porta, não abra a porta, tá bem, faz favor. Tem engajos que estão a vir e envenenar, o regime está a mandar esses indivíduos. É verdade, e também aproveito a ocasião que é para ter que desejar uma boa viagem com Cota. Desejo uma boa viagem com Cota, a Mantacha que saiu de Londres, acabou por chegar aqui em Paris, veio por assuntos de trabalho, assuntos internos, assuntos que visam refletir o nosso país. Então, eu não tinha como não me fazer presente, por isso, é uma Cota que eu admiro muito e estamos todos nessa luta. Estamos juntos nessa noite em que muitos estão a dormir, nas vossas casas, e saibam que enquanto algumas pessoas dormem, os que amam a pátria, trabalham. Muito obrigado, Cota, e desejo uma boa viagem. Cota vai voltar para a Inglaterra agora, já pela noite, vai voltar, vai para o voo, então. Cota, desejo uma boa viagem. Muito obrigado, para o progresso, Cota. Tenha uma boa viagem e tudo de bom, Cota. Sempre na luta. Vamos continuar a lutar, Cota. Resistência. Sempre. Vamos continuar. Obrigado, Cota. Olha aqui, Renda, eu já encerro aqui esta minha última missão diplomática. Obrigado. Missão diplomática. Sim, estava cumprindo. Quando também a missão diplomática. É uma língua. Estamos aqui com o nosso presidente Adalberto, neste momento, e aqui juntos no hotel. Para quem nos acompanha. Senhor presidente, como é que está a ver aqui a Europa, uma vez que vive em Angola? Eu gostaria de ouvir o senhor presidente, como é que, pronto, vemos aqui. Uma passagem numa conferência. Sim. Mas a grande satisfação de encontrar os meus conterrâneos, hein? Muito bom. A esperança para o futuro do nosso país, hein? A esperança na Angola do amanhã. Isto é que é bom ouvir o nosso presidente. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.